O ex-campeão de críquete, Ihan Khan, reivindicou nesta quinta-feira a vitória de seu partido nas eleições legislativas realizadas no Paquistão. A votação foi marcada por um clima tenso e acusações de fraude. As projeções de todas as emissoras de televisão davam como ganhador das eleições o Paquistã Terek i-Insaf, partido de Ihan Khan, com no mínimo 100 cadeiras. Para formar o governo, é necessária uma maioria de 137 deputados. Hoje, nesta ocasião, quero que o Paquistão esteja unido. Quero deixar claro aos meus adversários, aos que votaram contra mim, aos que me atacaram nos últimos três anos, qualquer outro político aqui que esqueci tudo. Segundo a imprensa local, 24 horas depois de encerrada a votação havia sido apurada menos da metade dos votos, um atraso sem precedentes que alimenta o temor sobre a legitimidade do processo. A Comissão Eleitoral Paquistanesa justificou essa lentidão por problemas técnicos relacionados com o uso de um novo sistema eleitoral.